14 dicas simples que farão de você um cantor excepcional Quem não quer ter uma voz de anjo, não é? Acredite se quiser, ela existe dentro de todos nós. Mesmo seus cantores preferidos não tinham uma extensão excepcional e nem uma voz poderosa logo de cara. Eles tiveram que trabalhar duro para isso. Não importa se você acha que tem o The Voice por dentro e quer se apresentar no palco ou simplesmente ama cantar. Algumas dicas e técnicas simples podem mudar a sua voz significativamente. Você não precisará de aulas ou cursos caros e também não precisará sair de casa. Então sente-se confortavelmente e escute. Mas antes de você se transformar na próxima Celine Dion, não se esqueça de inscrever-se e clicar no sininho das notificações. Parte 1. Aprendendo a respirar corretamente. O quê? Não vamos começar com exercícios de canto? É isso mesmo! A primeira coisa que deve trabalhar se quiser se transformar em um excelente cantor é a sua respiração. Afinal de contas, escutar um cantor que está sem ar não é nada agradável, né? Então você precisa se transformar em um mestre na arte da respiração para deixar o seu timbre de canto consistente sem precisar forçar. Ok, então antes de começarmos estes exercícios de respiração, vamos definir em qual posição precisamos estar para fazê-los. Você pode tanto ficar de pé ou sentado. Apenas lembre-se de que a sua postura deve ser ereta. A postura apropriada irá ajudá-lo a utilizar toda a capacidade dos seus pulmões para respirar mais facilmente. Agora vamos voltar aos exercícios de respiração em si. A primeira coisa que você deve fazer é inspirar e expirar, contando até 8 para cada um. Tente respirar profundamente do fundo do seu abdômen. Esse exercício básico irá ajudá-lo a relaxar e preparar seus pulmões para a prática do canto. Outra técnica de respiração interessante que você pode fazer antes de aquecer é o método do livro. Deite-se e coloque um livro sobre o abdômen. Cante qualquer nota que desejar. Tente levantar o livro enquanto canta. Você também pode fazer um exercício de a subiu. É simples. Inspire contando até 4 e então expire enquanto a subia contando até 4. No seu segundo turno, inspire até 6 e a subie até 10. Na terceira vez que fizer esse exercício, inspire contando até 6 e então a subie até 12. Complete esse exercício inspirando contando até 2 e a subiando enquanto expira contando até 12. Uma das coisas mais importantes que você precisa aprender se quiser ser um bom cantor é inspirar rapidamente e armazenar bastante ar enquanto faz isso. Comece inspirando. Faça de conta que o ar é pesado e permita que ele caia profundamente dentro do seu corpo. Então tente fazer a mesma coisa novamente, porém de forma mais rápida. Imagine que os seus pulmões são balões que você está enchendo com ar. Logicamente você não vai conseguir fazer isso perfeitamente na primeira tentativa. Então vai precisar de bastante persistência. Continue fazendo esse exercício até que consiga inalar uma grande quantidade de ar em um curto espaço de tempo. Quanto mais frequentemente você fizer esse exercício, mais fácil será de controlar sua respiração enquanto canta. Não esqueça que expirar de maneira eficiente também é algo essencial para um bom timbre de voz. Pratique o seu poder de expirar sofrando uma pena. O seu objetivo é retirar todo o ar de uma só vez, empurrando-o para fora dos seus pulmões. Lembre-se de que enquanto você expira, o seu abdômen deve retornar ao seu tamanho normal e seu peito não deve cair. Continue a repetir esse exercício até que você se sinta satisfeito com a sua expiração longa e estável. E este é o guia de exercícios de respiração para iniciantes. Se quiser elevar ainda mais suas habilidades, você pode encontrar diversos outros exercícios de respiração online. Apenas lembre-se de não pular essa parte. Você não vai acreditar na diferença que a respiração apropriada irá fazer em suas habilidades como cantor. Parte 2 Aquecimento Cantar é como fazer exercício físico. Antes de você pular para a ação principal, é necessário aquecer e se preparar. Comece cantando no seu registro de voz intermediário. Vá para o mais grave, retorne para o intermediário e então vá para o agudo. Se você sentir que sua voz está começando a tensionar, não se preocupe. Apenas faça um curto intervalo e então continue. Não tente cantar a nota mais aguda e nem a mais grave que você conseguir imaginar. A sua voz é um trabalho em andamento, então acalme-se e seja cuidadoso com ela. Não se apresse. Quanto mais você praticar, mais suas habilidades vão melhorar. Primeiro e mais importante, alguns exercícios de aquecimento fortalecem a sua voz, para que quando uma melodia suave se transforme em um refrão poderoso, você consiga fazer a transição e soe fantástico. A palavra-chave aqui é dinâmica. Comece cantando uma nota específica em uma dinâmica confortável e então faça um crescendo, aumente o volume, ou um decrescendo, diminua o volume. Não cante muito alto, pois você pode acabar machucando suas cordas vocais. Comece com um crescendo que aconteça quase sem esforço algum. Aperfeiçoe-o e então aumente o volume. Assim como notas graves e agudas, as suas habilidades melhorarão com a prática regular. Quase todo aquecimento em qualquer escola de música começa com o exercício de alongamento da voz, onde é preciso cantar de dó a si e então retornar a dó novamente. Incorpore este truque simples à sua rotina de aquecimento. Tente ir rapidamente de um extremo ao outro cantando todas as notas entre eles. Enquanto estiver fazendo isso, você também pode cantar as vogais puras em notas agudas, médias e graves. Entre elas estão o A como em casa, I como em abacaxi, U como em unha, O como em Roma, O como em óculos, E como escada e E como em pedra. Termine o seu aquecimento praticando escalas. A primeira coisa que você deve fazer aqui é identificar a sua extensão vocal. Você pode encontrar inúmeros vídeos online para ajudá-lo a descobrir se você é um baixo, barítono, tenor, contralto ou talvez soprano. Quando souber a sua extensão vocal, descubra as notas correspondentes no piano e pratique escalas em todas as tonalidades. A maioria dos professores de canto aconselha a fazer isso por 20 a 30 minutos por dia para obter melhores resultados. Se você quiser expandir a sua extensão vocal, tente cantar notas graves e agudas de outras oitavas. Isso pode ser bastante difícil, mas o esforço adicional vai mudar a sua habilidade vocal drasticamente. Isso conclui a sessão de aquecimentos vocais. Novamente, não seja preguiçoso pulando essa parte. Você pode acabar danificando a sua voz. Somente depois que tiver feito seus exercícios de respiração e aquecimentos é que é chegada a hora que todos estamos esperando. Cantar Parte 3. Cantando Lembre-se sempre de que a prática diária do canto é o que vai fazer você melhorar como cantor. Pratique sempre que puder. Aprenda suas canções favoritas e cante-as enquanto estiver tomando banho, dirigindo para a escola ou para o trabalho, ou enquanto estiver limpando a casa. Se você estiver levando o canto a sério, faça da prática vocal completa parte da sua rotina diária. Escolha um horário específico para isso. Faça os seus exercícios de respiração e de aquecimento e tente aprender músicas novas toda semana. Professores de canto recomendam estudar por uma hora todos os dias. E não precisa ser tudo de uma vez só. Você pode fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 à noite. Se você estiver se sentindo doente ou cansado, não force. Utilize esse momento como uma oportunidade para deixar a sua voz descansar. Graças à internet, você pode encontrar milhares de tutoriais e vídeos de treinamento vocal para amadores e profissionais. E vários desses vídeos são completamente gratuitos. Você pode facilmente procurar por novas técnicas e métodos para melhorar o seu canto, sem sair do conforto da sua casa. Contudo, deve ter cuidado quando fizer isso, já que nem todos os professores online são realmente profissionais. Transforme em um hábito conferir mais informações sobre uma pessoa que esteja oferecendo recursos, fazendo um tutorial ou dando aulas online. Se você não se importa em investir no seu canto, pode comprar um curso online ou aulas com um profissional. A segunda opção é a mais cara, então pense bem e escolha um especialista legítimo antes de sair gastando seu dinheiro. No entanto, essa forma de aprender realmente vale a pena. O seu professor de canto escolherá as técnicas mais produtivas para você, de acordo com as suas habilidades, e vai fazer questão de conferir se está fazendo tudo corretamente. Se você sentir que ainda precisa aprender com um profissional, mas não tem o dinheiro para pagar as aulas, junte-se a um coro. Você não vai apenas melhorar suas habilidades de canto com a ajuda do seu professor, mas também conhecerá novas pessoas que estão tão interessadas em cantar quanto você. Além disso, vai ganhar um pouco de experiência de palco. Alguns corais exigem um teste de audição antes de você se juntar a eles, então prepare-se para dar o seu melhor. E isso é basicamente tudo o que você precisa saber para dar os seus primeiros passos no canto. Lembre-se de que toda diva que você vê nos palcos começou do zero, e foram a dedicação, trabalho duro e persistência que a transformaram no que é hoje. Então seja paciente consigo mesmo, aprenda e pratique sempre que tiver tempo. Se você cair de cabeça nisso, com certeza alcançará o que almeja. Boa sorte! Você se lembra da sua primeira performance cantando? Como foi? Nos conte nos comentários abaixo. E enquanto estiver comentando, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal para permanecer no lado incrível da vida. E aí, que tal?